Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes E eu tô aqui pra mais um vídeo, mano Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal E vou fazer um vlog, mano Tá frio, eu vou falar sobre o frio, mas hein Vou fazer um café, né, mano Bonitamente A gente já deixa aqui, ó Minha collection Que coisa bonita Mano, é o melhor Na moral, viciado nesse aqui Só tem mais dois, que triste Vamos lá Mano, antes de mais nada, véi Escovar os dentes, véi E aí, gente, eu tô todo de rosa Escovar os dentes, né Então, eu tenho essa mania, né, mano Escovar os dentes antes de coisar Vamos ver se consigo fazer com uma mão só Isso aqui, ó Peraí, amor Esse é um vlog que eu nem sei o que eu tô fazendo, mano Mas vamos lá Sim, eu vou tomar café e eu vou escovar os dentes, mano Não tem nexo Não tem nexo, mano Aí você vai fazendo, né? É só pra tirar o gosto, já Mano, é muito vlog, tá ligado? O que eu tô fazendo Que delícia Escovei? Tá, tá bom Vamos secar aqui, né Secar a boquita Guardar a escova, né, mano Eu guardo a escovinha aqui Essa aqui é muito boa, mano Se puderem comprar a Colgate Essa pretinha com as cédulas pretas É a melhor que tem na minha opinião Mas vamos lá, mano Escovadinho Vem cá, meu Vamos fazer Que delícia Esse é fera, bicho Ah, uma coisa muito importante Água Bom, pessoal Mano Ah, deu Cansei, mano Vamos tomar um cafezinho Cafezinho, peraí, ó Tá meu cafezinho aqui, mano Nem liguei ainda aqui, ó Tá tudo desligado Tô fazendo vlog, mano Nem sei o que eu tô fazendo É muito bom, gente Eu tô viciado nisso, mano Tá muito frio aqui no sul E esse é o tema do nosso vídeo Tá ligado? Frio Deixa eu só botar uma musiquinha De fundo aqui, mano Tava legal aqui A musiquinha do Plutão, não, né Do Plutão Aí sim, ó Só pra dar uma luminosidade Trocar o tema aqui, ó Trocar o tema, né, mano Aparente escuro Pra, claro, né, mano Daí já dá um suck no meu rosto, ó Cês tão vendo já bem melhor, né, gente Enfim Deixa eu não matar ninguém, mano Peraí, ó Deu roxinho Enfim, viu Enfim, viu É legal Enfim, galera Eu queria falar do frio, mano Eu tô todo enropado aqui Todo de rosa, bonitamente Isso aqui, ó Com a meia azul do Bob Espana Essa meia é muito bonita, mano Ei, Bob Espansa E eu queria dizer o seguinte Pra vocês que Mano, tá muito frio no sul Eu não sei onde é que vocês moram Mas aqui no sul Tá horrível, mano Na moral E tipo, tá frio pra garai, mano Tá pra garai mesmo Tipo Tá Dez Não Deixa eu até ver, mano Só pra não dizer que eu tô mentindo aqui, ó Quantos graus tá, mano Vamos ver aqui, ó Vocês tão vendo É uma pose super legal, mano Vou botar aqui, ó Vou botar, ó Clima Clima Canoas Que é a cidade onde eu tô, né, mano Ó Canoas Agora tá 14 graus, mano Parece pouco Mas aqui, ó Cadê? Cadê? Vai chegar a 9 graus, mano 9 graus Então realmente Tá muito frio, mano Vocês devem estar pensando Nossa, mas 9 graus Não é tão frio Gente, esse dia tava 5 graus 5 graus E ventando Com a sensação térmica menor ainda, tá ligado? É 5 graus com a sensação térmica de 3 graus Vocês têm uma noção, mano Então realmente tá frio o bagará E aí, gente Vocês gostam do Rafa com touca? Mas enfim, mano Eu queria dizer que eu amo o inverno Não é uma crítica, tá? Eu amo o inverno, mano Porém Porém Eu tenho que trabalhar e acordar cedo, mano E eu amo porque eu posso usar touca, né, mano Esse cabelinho Eu tô deixando até a franja grande, mano Eu ainda não me acostumei sem barba Então assista os vídeos aqui Que vocês vão entender por que eu tô sem barba Mas eu queria dizer pra vocês que Eu amo o frio, mano Eu amo Eu odeio suar, tá ligado? O verão Enfim Não gosto Não gosto Porque eu sou demais Então Enfim Eu amo frio Porém, mano Acordar cedo E olha aqui, olha Spoiler, mano Tá tudo bagunçado aqui Olha Tudo atirado É aquilo que remédio pro nariz Porque é frio Manteiga de cacau Muito boa da Nivea Recomendo E ali, mano Cadê meu vídeo aqui Ali tá tocando música É assim que eu fico, mano Durante a noite, né Porque de dia eu trabalho Então sempre que eu gravo Vocês podem ter certeza Que é de noite Só sábado ou domingo Que eu posso gravar de manhã Mas geralmente é de noite que eu gravo E é isso, mano Nem sei mais o que eu tô falando É vlog, né Vocês viram aí E comentem Eu quero que vocês comentem Se vocês gostam de frio De calor De, sei lá Tempo mais ou menos Se vocês gostam de é claro De anublado Comenta, mano Só comenta Será isso, família? É, eu fiz um vlogzão Eu nem sei qual o título desse vídeo Eu acho que eu O título desse vídeo vai ser isso, mano Eu não sei Qual o título eu boto no vídeo Então era isso Deixa muito like Eu, mano Sei lá Vai no canal principal também É nóis Valeu, falou e fui